Delícia de ninho com morango. Para o bolo vamos pôr dois ovos. Duas colheres de margarina. 200 gramas de açúcar. 400 gramas de farinha de trevo. Duas xícaras de leite. 1 colher de sopa de fermento. Unte a forma com manteiga e farinha. Aqui eu tô usando uma panela de feijão elétrica, tá? Tempo mínimo 40 minutos, podendo exercer. 400 gramas de morango fresco. Fatigue todo o bolo. A primeira camada será com bolo. Mole com bastante leite. Laísa. Em seguida, uma camada caprichada de ninho. Respare em quantidade uniforme. Em seguida, mais camada de bolo. Repita o processo. Coloque todo o morango. Outra camada de bolo. Encharcando sempre com leite e açúcar. E pra finalizar, mais ninho. Finalize com o chocolate de sua preferência. E em seguida, leve ao frizz por 2 horas. E se delicie com essa maravilha. O meu filho aqui. Elethan um licor. Isso vai ser ideal. Se for realizey. E principalmente se tornou o morango. E vai compar 해야ar em pe Miller. E esse... E verbo. É isso vai ser a papel. Berça até dele. E cinquidja. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau.